É isso aí, é isso aí, dá um monte de p... 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 E aí vai, é que faze! Ele é aca, senão é a farinha de chuva, é o que é? Você vê que é o post-quiz? Sim, mas aí eu não me movo, que mando, que eu sou bom filmar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA